E aí rapaziada do YouTube, eu já tô aqui no GTA V aqui, mais um dia de festinha ali ó, tá bombando, geral cola aqui, tá ligado? Hoje já vai dar um peãozinho aí com o carrinho, tá lá fora, se não sumiu tá lá fora, mas primeiro vamos dar um corte aqui, vamos dar uma, puxar um back. Ah, ô, isso aí ele vai ficar doidão, isso aí ele vai ver pônei. Opa, bateu hein, bateu ó, vixi maria, vamos dar um peão chapado hoje, olha o meu acompanhante aqui ó, vamos aqui por baixo, cadê não, vamos por aqui ó, até lá já passou a brisa. Cadê a praga, a praga fica lá em cima, deixa eu tomar no cu, me segue piranha. Eu acho que a essa altura meu carro já desapareceu dali, qual foi tio, quer arrumar briga comigo? Vamos lá em cima lá então, pau no cu. Encosta. E aí porra, eita cara aí, só não posso apanhar tio, vai tio, bate. E aí qual foi tio, qual foi, quer arrumar briga comigo aí ó, até minha mulher bate, ah moleque. Trouxa do cara aí, agora vamos esquisitar a polícia aqui ó, se liga só, já era. Pau no cu que arruma briga, tá porra, a menina tá na revolta lá ó. He he. Vamos ver, vixi, acho que meu carro não tá mais ali não hein. Tá mó zona de carro aqui tio. Cadê meu Civic? Aqui, cuzão, hoje já vai dar um peão de Civic, se liga só. Tô lá pro bombeiro aqui. Tá porra, se liga aquele ali em cima da casa. Ah, porra, cadê minha mulher véi? Caralho, ela ficou pra trás tio. Não dá nem pra chamar ela aqui ó, eu vou dar um peão sem ela fi. Eu pego outra piranha no meio do caminho. Enquanto isso aqui, vamos abrir o porta-malas aqui, vamos ver o que tem de um... do somzinho. Opa, dá pra fazer um barulho hein, se liga só. Botar o somzinho pra estralar. A doida não vai vir, então vamos pro peão sem ela fião. Partiu! 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 o que adoro uma putinha a tal da lavinia chama no probleme chama no probleme chama no probleme E o que adoro uma putinha quebra quebra monta no probleme ela monta no pão todo no pão todo no progredi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau